Que? Não, 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 não. É o GZ. Esse era do fundo mesmo. Ele deu? É que eu não jogo de culete. Você não tava fazendo enter, baby. Bem, me deu essa... Que? Eu minimizei o... Eu troquei de tela, né? Eu não jogo de culete. Mano, não! Bem, me deu essa... Que? Que porra é essa, cara? Tá sem comida em casa, tons? Filha da puta, cara. Tchau.